Lamento por isso o calendário Porque hoje é a grande festa de inauguração Do Siri Cascais 2 Onde o seu Siri Gay vai anunciar o nome Do novo gerente E quem é que vai ser Gary? Vamos perguntar pra minha parede de 370 370 e 304 prêmios Consecutivos de melhor funcionário do mês Não sei Estou pronto Promoção Olá querida fenda do biquíni Meu nome é William Bonner, editor de Jornal Nacional E estamos ao vivo diretamente no restaurante Siri Cascais Durante anos o único lugar com um hambúrguer de Siri Cascudo, mas isso só até hoje É isso aí pessoal O dono seu Siri Gay está abrindo Um novo restaurante chamado O Siri Cascais 2 Antes de mais nada meus parabéns Seu Siri Gay Olá eu gosto de erotismo O que inspirou o senhor a construir um segundo Siri Cascais Bem ao lado do original Bem vindos Bem vindos todos A grande inauguração do Siri Cascais Antes de começarmos a cortar a fita Eu gostaria de anunciar o nome do nosso novo gerente Edinaldo Pereira Aaaaah Agora a coisa vai ficar boa Aaaaah Bom sim, enfim O novo gerente É um funcionário trabalha- É a escolha óbvia Um nome que todos conhecem Por favor aplaudam o nosso novo gerente Edinaldo Pereira Aaaaah 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 Explida de novo do Farcene O que? A página da samie, a mesma hora do Farcene Estou pronto. Depressão. Estou pronto. Depressão.